O caminho até lá não é fácil. São descidas íngremes, estradas de chão. Depois é preciso seguir a pé. Escondidas entre a vegetação de mata dos cocais, quase imperceptíveis a olhos destreinados, surgem rochas diferentes. Pesquisadores descobriram que são troncos de árvores fossilizadas. O sítio paleobotânico São Benedito fica na cidade de Altos, na região metropolitana de Teresina, e tem cerca de 70 concentrações de troncos petrificados. Depois de algum tempo de caminhada e de muita procura, nós finalmente chegamos à área onde há o maior número de caules fossilizados. O arqueólogo está aqui comigo. A que os pesquisadores atribuem essa concentração exatamente nesse ponto? Bem, a gente pode perceber que aqui a gente tem uma única árvore, um único caule ao qual ela se dispersou, entende? De uma certa forma, a gente tem um tronco maior, e esse tronco maior veio a se dispersar ou em uma queda, ou por própria questão de erosão e dinâmica dos solos. Música A descoberta desta floresta fóssil, a segunda do Piauí, reforça a tese de que parte da região nordeste era recoberta por árvores de grande porte, parentes de pinheiros e heralcárias. A grande relevância dessa é que a gente, de acordo com as hipóteses, a gente pode concluir que essa faz parte da de Teresina, então é um ecossistema só. A gente acredita que tudo isso é um bloco só, apenas a gente tem a parte mais erodida aqui e lá no rio Poti por conta do rio. Uma das maiores árvores fossilizadas aqui do sítio paleobotânico é esta daqui, que tem cerca de 2 metros de diâmetro. É como se o tronco tivesse sido cerrado nesse sentido. É possível ver, inclusive, os anéis de crescimento a partir do núcleo. A estimativa é que esta árvore tenha cerca de 280 milhões de anos. Isso quer dizer que as árvores são da era paleozoica, bem antes dos dinossauros. Moradores da região se surpreenderam com a descoberta. Passava aí, mas não sabia o que era. A gente via pedra, mas não sabia o que era, não. Aí nós não entendíamos o que era isso, o significado, né. Isso é que estão achando que é uma coisa importante para nós, para o nosso assentamento. Depois de 4 anos de pesquisas e de ter o trabalho publicado em revistas especializadas, os estudiosos lutam pela preservação da floresta fóssil, que está em área de assentamento do INCRA. O próximo passo seria um plano de manejo para tentar buscar a preservação desse sítio, transformar ele, sei lá, em um museu natural, enfim, uma iniciativa municipal, estadual, federal, para que assim possa ser feita a preservação da área. Mas se depender do seu Vicente, ninguém mexe no tesouro que ele tem no quintal. Que ninguém mexe, não. Se eu não autorizar, a não ser outro órgão mais competente, que aqui não vai mexer, não. Vou pé zero, vai, ninguém mexe.